3 minutos o cara chega, tranquilamente Tranquilamente Beleza, tá querendo grudar no meu carro, porra Ah, calma aí, né, mano, vai falar que isso aqui não ficou bonito, cara Olha isso, essa nave Minha mãe do céu, vou até chegar um pouquinho mais pra frente aqui Pra não dar chance de algum retardado bater no meu carro Que isso, mano Olha aquilo lá, aquilo lá é rosa, olha como é que ficou lá Agora olha o meu O meu ficou rebaixadinho, pá, ó Passou tirando a tinta Meu pai do céu, 120 tá no grau, véi 120, mano Minha moto tá ali ainda Beleza, os caras estacionam certinho, não é lag, impossível O cara chegou aí, véi E aí? E aí? E aí, beleza? Dá uma olhadinha aí, ó Meu Deus, vai dessa, nossa senhora Deu uma rebaixadinha Rapaz, essa roda aqui ficou maravilhosa Exatamente, ó, deu uma rebaixadinha, botei um gradão na frente Top demais a caminhonete, hein? É um trabalho Deu um trabalhinho, né? Mas ficou bonitinho, mano Ô, Tonhão, eu tava querendo falar uma proposta com o senhor O senhor não é Tonhão, né? O dono da fazenda lá Exatamente, exatamente Fala a proposta que você tá querendo Eu tava querendo falar uma proposta aí com o senhor Pra ele também aquele mustangão ali Tô ligado Então, eu tava querendo trocar ele nesse carrinho aqui, hein? Trocar ele nesse carrinho aqui, mano? Trocar, pô, ele não faz meu tipo, tá ligado? Ele é um carro muito bom, porém Eu não me diverti muito com ele Eu sou mais fã de carro antigo mesmo, tá ligado? Menina, minha garagem toda Mexida esse aqui, esse aqui é único, mano Olha como é que o bichinho ficou Rapaz, deixa eu dar uma olhada nesse mustangão aqui por dentro Tô me lascar de dinheiro agora, mas Se pá, eu troca aí com você aí, pô Deixa eu ver aqui Caramba, o cara tá querendo me dar esse mustang aqui naquele carro Mas você tá querendo o que? Só a troca mesmo? Não tá querendo nada em volta? Tá querendo o que? Eita Acho que deu o AVC neles, hein, mano? Ah, acho que sim, acho que sim Os dois tomam o AVC junto, se liga Agora tem que esperar Mano, o cara tá querendo me dar aquele mustangão Nesse carrinho aqui, mano Nossa, ficou bonito, hein? Meu Deus, não é porque eu fiz não, velho Mas por caralho, velho É, vamos esperar eles voltarem aí, né, velho Vamos ver quem vai decidir Eu acho que eu vou pegar esse mustangão aqui Eu consigo vender esse mustangão mais caro ainda, velho Faço, faço Aí, mano, deixa eu te perguntar Você acha que tá quanto o mustang desse aqui lá na loja? Esse mustangão ali? Ah, deve tá uns... 200 mil 200, pode crer, pode crer O nadão ainda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá cego, hein, ó Que, oh, o que, meu irmão? Tem um carro aqui, porra Você é cego? Eu só vou sair Cara doida Tá ficando doido Tem um carro aí, mano Chama a polícia, mano Chama a polícia, mano Tem um carro Tem um carro aqui, porra Peraí que eu vou chamar a polícia, mano Chama aí, chama aí Isso aí não é vaga de caminhão, não, mano Não, ele tá enxergando, não, mano? Ah, então, tem uma vaga ali, tio Sem ninguém Fica com esse assinar aqui Mano, se encostaram no meu carro Eu vou meter bala Na moral, velho Aí, mano Não queria falar nada, não, mano Mas já chamei a polícia, mano Você é cego, porra? Você tá ficando cego, mano? Cego por quê, mano? Você não tá vendo a porra de um carro aqui, não, mano? Porra Não, mano Não tem carro aqui Que isso, mano Tá três horas falando com você, velho Caralho Não dá nada, não, mano Tem três horas falando, tem carro, tem carro, tem carro Pra mim não tem carro, mano Pra mim não tem carro, não Pra mim não tem Não, tem três horas Não tem nada aqui, não Pô, mas tem três horas falando Tem carro, tem carro, tem carro Lógico que tem carro aqui, mano O cara do cara aqui é vermelho aqui, mano Pra mim, tá aí Agora, quando ele entrou no carro Que o carro entrou aqui, mano Pra mim, tá vai ser carro Isso aqui não é vaga de caminhão, não, mano Tá nós três falando, tem carro, tem carro. Mas pra mim não tem como, o que vai mudar, mano? Eu não tô vendo, agora que... Sim, mas você podia ouvir, pelo menos? Tipo, só ouvir? Calma, irmão. Calma. Aqui não é vaga de caminhão, louco. Pera aí, irmão. Vou ali pegar o dinheiro ali, espera aí. Mano, calma aí. O cara quer botar um negócio de lixo, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha aí. Como é que eu saio com o carro daqui agora? Porra. O que tá acontecendo aqui? Mano, o cara estacionou aí. Tá indivíduo aí esse caminhão, bateu no carro do cara aqui, mano. De quem é o caminhão, hein? Diz ele que tem problema de visão, viu? O da boila, vem cá, da boila, vem cá. É tu que é o dono do caminhão? Não, eu... Não, eu não. Da boina preta ali, ó. Da boina preta? É, o preta. Da boina preta. Caralho, é isso aí mesmo. Certinho aí, cidadão. Tá certinho, certinho, certinho. Dá pra consertar ali já. Um abraço aí, tá? Tranquilo, tranquilo. Ô, cidadão. Tudo de boa na preta aí. 70 mil resolve qualquer conceito. O veículo é seu ali, o caminhão. Boa tarde, senhor. Tudo bem, tudo bem? É... Só tem que tirar esse caminhão dali. Aquele caminhão ali, eu tô fazendo trabalho de lixeiro com ele. Nem pode estacionar aqui esse caminhão. Eu tô trabalhando no estado aí, fui contratado pelo prefeito. Se quiser, a gente vai ali no meu escritório e pega os documentos lá. Eu tô trabalhando de lixeiro aí. Daqui a pouco tem que tirar essa merda aqui agora. É aceitório que eu tô trabalhando. Mas é o seguinte. O caminhão de lixo, tu não pode estar estacionando em qualquer lugar, entendeu? O caminhão de lixo, tu não pode estacionar assim no meio de uma praça um caminhão cheio de lixo. Acaba atrapalhando o trânsito, entendeu? Eu não sabia que ele não podia não, mas agora que eu entendi o seu ponto de vista, por causa do dinheiro e tal. É, tem um estacionamento logo ali atrás do banco. Cadê seu amigo, irmão? Meu amigo? Ah, achei que era seu amigo, você chegou junto com ele aí. Tá aí. Aí, tá tudo ok. Chamei ele aqui, ó. Ô, dá boa ainda? Vem cá. Vou falar. É, tá tudo certinho aí, não tá? Tá tudo certinho, só precisava que eu tirasse o caminhão dali pra eu poder tirar meu carro. Não, não. Eu vou tirar o caminhão ali, tô só conversando com o policial aí. Mas já tá tudo ok, tá policial? Paguei ele aí, tudo ok. Eu tô, vou voltar pro patrulhamento aí pra pegar mais lixo aí, beleza? Claro. Um abraço aí. Ei, porra! Que isso, véi? Ai. Que isso, mano? Que isso, véi? Lixe! Tá doido, mano. O policial ficou... Tá doido, porra. Tô com, mano. Que porra foi essa aí, mano? Que porra foi essa aí, mano? Que porra foi essa aí, policial? Se protege, se protege. Não, não atira, mano. Ah, eu vou meter bala nele, policial. Se ele vem na minha direção atirando, hein? Meu Deus do céu, mano. Você quer ser um amigo, mas... Tá bem aí, pessoal? Será que ele tá bem, mano? No momento, sim. Nossa, a PM pegou os caras, mano. Nossa, esse vídeo deve estar em duas partes já. Deve estar no outro dia já. Então... Esse cara aí, armadão? Oh, ixi, mano. Esse cara aí com a cara com 17 na mão. Que isso, mano? Que isso? Não estou entendendo nada, tio. Tá louco. Meu pai do céu, mano. Olha a movimentação lá, olha lá. O policial ficou psicótico, tá louco. O que aconteceu aqui? Parece que o rapaz ali é... Tem problema e tal, entendeu? O que é esse... Ele fala, hein? Eu não segureço deles aí, fazendo favor, viu? Eu vou trabalhar aqui na frente. Que isso, velho? Tá tudo bem, mano? Tá tranquilo? A gente pode sair? Pode sair aí. Pode sair. O policial doido é aquele lá, mano. Meu Deus, cara. Tomei um sustão, mano. Olha o carro, pessoal. Olha o carro. Cuidado. Caralho, meteram bala no meu carro novo, mano. Ah, não, mano. O que aconteceu aí? Ia meter bala no cara aqui também, mano. Nossa, o cara caiu aqui, mano. Meu Deus, meu Deus. Calma. Eu falei pra ele não estacionar o caminhão aí, mano. Eu falei pra ele, mano. Caraca. Calma, eu vou fazer os primeiros socorros aqui. Valeu? Se ele não tivesse encostado o caminhão aí, tava... Senhor, por isso, ele tá tudo bem com você? Vou tentar fazer uma reanimação no cidadão aqui. Meu Deus. Leva o cara pro hospital, caralho. Coisa de louco, mano. Putz, não dá. Se a mão não tá vindo. Acho que a gente vai ter que levar ele pro hospital. Ele tá muito fraca. A respiração ele tá muito fraca. Leva ele no hospital, mano. Calma é, calma é. Calma é, calma é. Cadê esse cara? Eu vou pegar ele. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Vou pegar ele. Vou catar ele. Cadê ele? Como é que vai ficar a situação do seu amigo que meteu bala no meu carro? Calma, pessoal. Calma. Segura. Vai dar tudo bem. Calma. Cadê o cidadão? Cadê o cidadão que deu tiro? Vou levar ele pra corrigidoria. Onde que ele tá? Eu acho que ele teve um ataque psicótico. Vou dar uma porrada nele quando eu voltar aqui. Tá bem aí. Pode te levar lá pro hospital, cidadão. Essa mão não tá querendo vir. Pega a cadeira de rodas. Ele pega a cadeira de rodas. Segura, segura. Putz, não. Você tá vendo essa animais que não pode. Então, aquele cara lá já tá... A gente tava negociando já com ele. Ah, mano. Eu vou tirar esse caminhão daqui. Ah, tá. Beleza, beleza. Mas calma aí. Qualquer coisa. Coloquei na cadeira de rodas aqui, ó. Não é melhor não? Eita, rapaz. Bora, bora, estive. Entra aí. Bora, bora, bora. Vai rato, cidadão. Eita, caralho. Eita, caralho. Vamos continuar aí. Não sei o que aconteceu aqui. Vocês precisam de assisto, não. Aconteceu umas coisinhas indiferentes aí. Mas nada que o mecânico possa dar melhor. Ô, policial, ele tá por aqui. Isso. Aí tu vai batendo na hora. Deixa eu sou mecânico aí, rapaz. Posso ficar tranquilo. Ah, então, nada que você consiga arrumar. Rapaz. Esse caminhão aí veio de redor. Esse caminhão, ninguém vai tirar esse caminhão. Vamos com outro carro. A viatura quebrou. Ô, seu policial. O senhor é que... Ô, rapaz, ô, rapaz. O que você acha lá da proposta? Licença, pessoal. Licença, pessoal. Tira ele daí. A ver que eu tô dando a olhada nesse carro. Então, a gente pode fazer a troca, irmão. Eu aceito fazer a troca com você aqui, velho. O outro entra. Eu te passo. Eu te passo. Eu te passo. É bom aí. Você vai gostar dele, velho. Você vai gostar. Vou ficar tranquilo. Então, eu te passo aqui o meu. Aí você aí me passa o seu, então, a chave. Tranquilo? Eu paguei cá naquele... Eu nem paguei cá naquele cá ali. Eu peguei ele baratinho. Então, tá tranquilo. Ó, eu vou te passar aí. Eu me levo, só. Eu vou te passar. Vai no colinho, vai no colinho. Ó, eu vou te passar a balança. Eu tô passando aqui, só um momento. Eu te passei o meu aí. Passei aí também. O cara vai morrer, mano. Ah, até que enfim. Você passou o seu, ainda não. Ah, deve ter perdido sangue pra cair. Se eu cair, eu volto pra escala. Nossa, que porra. Eu caio, eu caio. Eu caio, eu caio. Chegou, irmão. Chegou assim. Ah, uma BMW. Tranquilo, irmão. Levanta a mão. Tudo certo, hein? Levanta a mão, que sai, mano. Solta ela, levanta a mão. Tá tudo certo. Ah, mano, tá bem, irmão? Ué, o que aconteceu? Pô, pai. Puxi. Tá bem? Ih, deu uma vez que aconteceu, viu? Tá bom, tá bom. A gente trocou com o cara lá. Ah, o cara me matou todo mundo lá. Já era. Caramba, levaram o CMM, hein? Deixa eu ver na polícia ali que eles pegaram o cara. Tentei trocar tudo por ele, mas não deu certo, mano. Pô, eu vou ter que ir correndo, guys. Deixa eu ir correndo ali. Eu vou deixar aquele carro ali. Aquele carro ali já não é mais meu, tá ligado? Quando eu peguei ele. Então, eu queria ir tipo um clone, né? Tá bom. Troquei, mano. Eu ganhei 70 mil porque o cara bateu lá. E ainda ganhei um... Um Mustang na troca, tá ligado? Eu troquei um Mustang por aquele carro vermelhinho. Que ficou bonito. Mas... Eu acho que valeu a pena a troca, hein, mano? Acho que a gente vai conseguir um dinheiro a mais naquele Mustang. Se eu for vender um Mustang, né, velho? Eu acho que aquele Mustang lá... Dá pra gente ganhar uma grana dele, velho. Deixa eu vir aqui na polícia aqui. Que o Rafa falou que... Que era pra mim prestar queixa, né? Calma aí, hein, mano? Você tá maluco? Eu ia prestar um B.O., e tentar me sequestrar agora há pouco. Tentar me sequestrar agora há pouco? Você tá maluco? Ué, cadê o Rafa aqui, mano? Nossa, agora ele tá na praça e eu tô na DP. Meu pai dos... Polícia! Falou! Isso aqui é a última geração. Os caras deixaram aqui, ó. É, pô. Eles penduram numa cordinha aqui, ó. Ali, ó. Tá ligado, é nylon. Eles pegam, ó. Passam, né? Já vai embora. Pegaram os dois caras, mano. Tá maluco? Tentar me sequestrar agora há pouco, você acha? Queria saber se tem como devolver ela aí. É, Rafa. Então... Ô, senhores aí, eu roubo os caras e chique aqui. Escarabado aí. Tá maluco. Calma, não me roba não, pelo amor de Deus. Não me roba não. Rapaz. Não me mata não, rapaz. Eu tô muito novo, pavoreto. Era saudante? Calma, senhores. Calma, senhores. Eu tô muito novo, pavoreto. Eu tô do policial aqui, entendeu? Ah, sim. É a polícia? Senhores, eu sou sim. Ufa. Quatro, dois, senhores. Só espera um pouquinho aí, rapaz, que eu vou pegar a rapaziada que tava na ação, ok? Pra eles falarem o que aconteceu e o que os senhores viram. Mas eles pegaram o banheiro, tá ok? Eu tenho que ter falado de dois vagabundos aí. Se eu vejo aquele cara na minha frente, rapaz, eu meto a mão na cara dele. Será que pegaram aqueles caras? Me falaram que pegaram, né? Não, pode crer. Mas vamos ver, vamos ver a carinha deles. Tentaram sequestrar os senhores também? Sim, sim. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Nossa. Que que houve aqui? Que que houve aqui? Pode... Tentaram sequestrar os dois amigos nossos aqui, ó. Calma aí, calma aí. É, nós três, na verdade. Meu Deus, esse policial de novo, mano. Calma aí, você, você e você. Sim, a gente é nós. Aqueles bandidos que vocês pegaram agora por outro lado, a gente vai sequestrar nós. Ah, vem aqui embaixo, então. Vem aqui embaixo. Nossa, se eu ver na frente, eu vou meter um safarão na cara. Não tenho paciência, não. É dois idiotinhas, dois idiotinhas, certeza. Vem aqui, vem aqui, vocês podem, ó, calma aí, vocês podem, vocês podem, meter um branco nele. Pode mesmo? Pode. Ah, na parte. Ah, meu Deus do céu. Nossa senhora, você pode meter a porrada? É comigo mesmo. Na real, é comigo mesmo. Se deixar da porrada, eu faço UFC, aí eu consigo. Ah, para. O senhor perdeu pra mim na final lá, ô. Ah, eu deixei, rapaz. Você tava precisando de grana. No caso é isso daqui, ó. No caso é isso daqui, ó. Deixa eu ver. É que eu tirei. É mais esse mesmo. Nossa, esse mesmo. Nossa. É esse? Ah, eu já não sei, eu tinha que ouvir a voz dele. Tava mascarado. Ele tinha tatuagem. Vai, fala aí. Ele tava cidadão, fala aí. Vai, fala. Se não falar, você pode abrir a cela que eu faço, ele abre a boca. Fala aí. Oi, oi, oi. Ah, esse mesmo. É esse mesmo. É ele? É ele? É ele. É ele. Ele tava com um shortinho preto desse daí, né? Vai lá pro fundo, vai lá pro fundo. Vai lá pro fundo. Nossa, eu reconheci. Ele tava de short, ele querendo ser a camisa com a cor preta. Calma aí, calma aí. Essa daí mesmo. Ele agrediu algum de vocês? Ele agrediu algum de vocês? Sim, ele foi na minha fazenda. Ele agrediu ao final da cela. Ele foi na sua fazenda? Então vai você primeiro lá dentro lá, vai. Pode ir lá dentro lá primeiro lá. Hoje eu nunca fui na fazenda. Eu nunca fui na fazenda também. Vai, pode entrar lá dentro lá. Pode entrar lá dentro lá. Rafa, você também compreende que é esse cara que tava lá? Bora, Joe. Dá só um. Rapaz, eu não sei se é ele não. Eu acho que é. Então, é que a voz é parecida. Aqui você tava com máscara, né? O que é o outro, rapaz? Ele tava com um preto e deixei. Ele tava no carro de americano, certo é ele? É um carro de medo? Ele tá sendo preso aí por desacato à ordem. Em tentativa de homicídio oficial da Leio aqui. Era uma SUV vermelha. Robada, né? É um SUV vermelho. Eu nem tava de SUV vermelho. Você tava na hora que chamei lá na ferramenta? Você tava na hora que chamei lá na ferramenta? É, tava, tava. Fui eu, fui eu. Então, aquele carro vermelho que tava parado lá, era o que ele estava. Aí ele trabalhou e foi embora. Vocês tão preso no policial ali? Aquele carro vermelho. Ah, é, não. Aquele policial não. Aquele gão, um vagabundo. Chega todo mundo na praça, sabe? Ah, foi ele, né? Eu tava lá, eu tava lá. Ah, eu tava lá, eu tava lá. É, foi ele. Então, a gente vai prender ele ali, peraí, não tem que ir com um pouco. Foi ele, não foi ele. Não foi ele. Quero dar um soco, eu não quero falar, não. Quero dar um soco. Eu não tenho certeza, senhor. Então, eu não posso falar se é ele, não. Não vou ter certeza. Pode entrar lá dentro, vai, vai. Se tu me der um soco, Joe. Puta. Meu Deus do céu. Deixa lá. Tá bom, já, tá bom, já. Sem agressão, sem agressão. Tu vai ver, viu, otário. Quando eu sair da cadeia, tu vai levar. É, você sai da cadeia, né? Você sai da cadeia, né? Você vai lá pra cima, então, pessoal. Vem pra cima. Ah, então. Pode vir pra cima agora. Pode vir pra cima aqui. Já é, Joe. Já é. Pode prender ele por tentativa de sequestro, viu? Não, mas isso aí, isso aí vai ter uma alfa na cadeia, isso aí. Será que teria como devolver minha pistola? Ah, só pistola. Então, será que foi ele? Porque o outro eu matei sem querer querendo, assim, sabe? É, acho que tava com o outro. Foi o outro, não foi assim, não. Mas eu acho que o outro, o PF, calma aí. O PF pegou, quer ver? O PF, 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 PF. Não pegou não a pistola, não? Não pegou não a pistola, não? Caralho, que bagunça, mano. Esse aí foi aquele cara que pegou não a coisa lá. Calma aí, deixa eu ver aqui então, peraí. Você tá comigo. Ah, é, gás. Eu vou falar com o vídeo de cura. É, isso mesmo. Com a polícia federal, entendeu? É, não tá comigo, infelizmente. Tranquilo, seu. Muito obrigado, hein, Rafa. Boa tarde aí, viu? Desculpa pelo incidente aí. Aí, Rafa. Consegui fazer uma coisa à boca aquele carro, hein? Troquei no Mustang. Opa, mas não brinca, piá. O cara, o cara falou... Aquele cara que eu falei que tava querendo comprar, ele falou que comprou o Mustang e não gostou. Ele tava querendo trocar. Ah, foi lá. O dinheiro do Mustang, tu compra uns três daquilo lá? Os que eu tô falando, eu peguei e aceitei, né, tio? Até porque que meu carro tá bem equipado e bonito, né, mano? Não é por nada, não. É, é verdade, é verdade. Mas... Foi um bom negócio, hein? Foi um bom negócio. Sim, foi um bom negócio. Depois eu vou dar um jeito naquele carro lá, tipo... Não sei se eu vendo, se eu mantenho ele, eu vou ver, eu vou ver. Ah, é, guys. Eu tava coçando aqui pra dar um supar puretão na cara daquele vagabundo, viu? Eu queria o outro, aquele ali, acho que não era o que me pegou, não. Foi o outro, eu acho. Eu acho que aquele ali era um deles, viu? Foi o que me pegou, né? Sim, esse é um sem camisa, assim. Eu conheci a avó. Então, o outro, eu acho que o policial abateu lá, era o cara que eu tava querendo. É. Né, guys? Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que ficou lógico, ficou em duas partes, não tem como eu fiquei ficado uma, né? Vocês estão vendo provavelmente isso aqui na terça. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri